Fortaleza, capital do Ceará, é a primeira cidade a receber a caravana de direitos humanos pelo Brasil. A ideia do projeto é promover ações para combater as violações de direitos do cidadão, como a falta do acesso à saúde, à educação e ao registro civil gratuito. Os objetivos são os mais variados. Informar, sim, sobre direitos humanos, sobre legislações em vigor no Brasil que asseguram direitos humanos, devemos estabelecer uma formação também, reflexão sobre direitos humanos com os setores organizados da sociedade, mobilizar esses setores e oferecer serviços também, como, por exemplo, os serviços relacionados a registro civil de nascimento, documentação, acesso a informações de um modo geral. Então, há uma série de ações que estão sendo realizadas e que é deixar uma semente. uma semente de que direitos humanos, cultura, valores, mudança de atitude, que a paz se constrói com direitos humanos efetivamente. Várias cidades e todas as regiões do Brasil vão receber a visita da caravana. Nesta primeira etapa do projeto estão previstas atividades em, pelo menos, uma capital de cada região.